Meus amigos, olha o tamanho desse filhotinho de Tatu Peppa, meu Deus do Céu, Jesus! Tamanho do bicho? Certeza algum? O bicho predou a mãe dele ou o carro matou? Que aqui sempre tem esses acidentes, olha, tá morto de fome no centro. Tamanho, Jesus! Mas tá magrinho. Tá magrinho, bichinho. Esse daqui vai morrer. Brabo, insetinho. É porque eu vou pro serviço. Se eu fosse pra casa, eu ia levar esse inocente pra tentar recuperar ele, que ele tá feio, hein? Zé, parece que a cacete tá quebrada. Não, é magro, pô. Ah, é magro, hein? Ô, Jesus! Você tá brabo, Zé? Eu sou é brabo, papai. Ó, ó! Aí já tá nas condições bem magro, ó. É um macho, tem até o aligeirar aqui. Provavelmente esse daqui não vai escapar, não. Algum bicho predou a mãe dele. Deve ter sido os carros que atropelou ela. Hum? Eu não vou até pra piscina, tá? Passa por rir.